Prossegue a recuperação do mercado automóvel europeu. Em fevereiro, as vendas subiram 7% em termos anuais. Foram matriculados 958 mil novos veículos. Segundo os dados da Associação de Fabricantes Europeus de Automóveis, as vendas sobem há 18 meses consecutivos. Portugal registrou a maior subida percentual da União Europeia. Segue-se Espanha, Itália e Reino Unido, todos com crescimento de dois dígitos. Os dados mostram ainda uma desaceleração das marcas low-cost, as preferidas durante a crise. A marca mais vendida foi a Volkswagen.